Começa hoje e vai até o próximo dia 26, a Semana do Idoso, em Caxias, nos CCIs, os Centros de Convivência do Idoso. Hoje à noite, a partir das 18 horas, haverá missa solene na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro 13 dela. Ao longo dos outros dias, estão programadas atividades recreativas com professores de dança, educador físico, assistente social, psicólogos, acadêmicos de enfermagem, palestras e forró na sede de cada um dos Centros de Convivência. Na quarta-feira, dia 24, será outro ponto alto da Semana do Idoso, quando acontecerá a tradicional feira de artesanato na Praça da Matriz, a partir das 8 horas da manhã. Na ocasião, os idosos têm a oportunidade de expor seus trabalhos artesanais fabricados ao longo do ano. A Semana do Idoso, em Caxias, será encerrada na sexta-feira, dia 26, com uma programação especial e diversificada, organizada por cada Centro de Convivência do Idoso, como atividades dançantes, aeróbica, oração do terço, louvor e almoço. A qualidade de vida do idoso deu um salto nos últimos anos. Antes, os idosos estavam predestinados a envelhecer na solidão. Envelhecer significava deixar de ser feliz. Hoje, a realidade mudou. O advento do Estatuto do Idoso, instituído em 2003, regulamenta os direitos da pessoa idosa com o objetivo de fortalecer esta crescente parcela da população, garantindo assim o seu pleno exercício da cidadania. Em Caxias, a Secretaria Municipal de Assistência Social não tem medido esforços no sentido de enfrentar a discriminação social contra o idoso, vítima de abusos, preconceitos e atos de violência perpetrados até no ambiente doméstico. Nos centros de convivência mantidos pela Prefeitura, profissionais da área médica e assistencial colocam o idoso em contato com as diferentes questões que podem otimizar seu envelhecimento e promover uma sensível melhora na sua qualidade de vida.